Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Perfil, que toda semana traz para você entrevistas com personalidades das artes, da política, da economia, da cultura do nosso estado. No programa de hoje, a gente entrevista o fotógrafo Márcio Vasconcelos, que é um dos mais premiados do Maranhão. Conheça um pouco do perfil dele. Márcio Vasconcelos é um fotógrafo ludovicense que tem como principal trabalho registrar a cultura popular e religiosa dos afrodescendentes no Maranhão. O trabalho de Márcio vai além dos limites da fotografia documental, gênero que trabalha no registro cultural ou artístico de um momento. A forte influência da antropologia é notória em suas obras. O fotógrafo foi o autor do projeto Nagon Abionton, um estudo fotográfico e histórico sobre a casa de Nago, aprovado na Lei Rouanet e no programa Petrobras Cultural em 2009. Entre os prêmios conquistados pelo fotógrafo, estão o primeiro prêmio nacional de expressões culturais afro-brasileiras em 2010 pela Fundação Cultural Palmares da Petrobras, duas edições do prêmio Funarte e Marque Ferreira de Fotografia, além de menções honrosas e boas colocações em diversos outros concursos fotográficos. Olá Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. Márcio, vamos começar conversando sobre a fotografia. Por que Márcio Vasconcelos escolheu como expressão artística a fotografia e não outra coisa? Por que não a pintura? Por que não a dança? Por que a fotografia como forma de expressão? É engraçado, no começo da minha vida profissional, eu comecei a fazer engenharia mecânica, educação física, uma coisa bem técnica, bem determinada, que não tinha nada a ver com artes, que não tinha nada a ver com fotografia. E fui levando isso por muito tempo e a fotografia ali escondida, latente. E depois entrei até para o Banco do Brasil também, fui funcionário do Banco do Brasil. E no Banco do Brasil, com o meu primeiro salário, eu comprei a primeira câmara fotográfica profissional. E comecei a fotografar muito de maneira intensa, de maneira amadora. E aquilo foi um envolvimento muito grande e a fotografia começou a tomar um espaço grande no dia a dia. E aí, depois de um determinado tempo, eu já comecei a dividir a função de bancário na metade do dia e na outra metade do dia já como fotógrafo. Montei estúdio e cada vez mais ela tomando esse espaço, ela ocupando o espaço das outras atividades. Até que chega um momento que o Banco do Brasil estava estimulando a demissão voluntária. Eu chamava um programa de PDV. E parece que era a oportunidade que eu estava esperando para pular de lado, vamos dizer assim. E eu não tive dúvida, tive apoio da minha mulher, da minha família. E de imediato, nesse tempo, ser funcionário do Banco do Brasil era uma coisa boa. Tinha um bom salário e tudo mais. Mas aí eu resolvi partir do zero e partir realmente para as artes. E a partir daí foi uma coisa, uma evolução natural. E a gente, nesse campo da fotografia, começa a pesquisar, começa a se aprofundar. E cada vez isso envolve mais a gente. E é um domínio total das artes sobre a nossa vida. Tu és autodidata, aprendeu a fotografia com a prática e ao longo da carreira começou aquele interesse pela fotografia documental. A fotografia oferece milhares de possibilidades de forma de expressão. Mas Márcio Vasconcelos preferiu a fotografia experimental. Aliás, a fotografia documental. Por que esse tipo de fotografia e não outro? Por que não o fotojornalismo, por exemplo? Por que não a fotografia publicitária, por exemplo? Por que a fotografia documental? Eu tive a sorte de nascer no Maranhão, um estado de uma riqueza espetacular. Uma riqueza cultural maravilhosa, de influências negras muito grande. Então, o Maranhão é talvez o segundo ou até o primeiro estado em diversidade cultural. A gente tem uma variedade maravilhosa de ritmos, de danças, de indumentária, um colorido. Então, a primeira coisa que me levou para fotografia, para fotografar realmente, foi a cultura popular do Maranhão. Pela diversidade do bumba meu boi, do tambor de crioula, dos cultos afros. Então, o caminho inicial foi esse. Até ainda da maneira amadora. Então, eu ia para a rua, ia para as festas, passava a noite até de manhã fotografando todas essas manifestações. E isso foi a minha primeira entrada realmente na fotografia. A partir daí, a gente começa a ter acesso e a ter proximidade com as pessoas que fazem, que dominam essas atividades. Os chamados mestres, os mestres da cultura popular e os mestres da cultura religiosa. Principalmente a cultura afro-religiosa maranhense. Então, começa esse envolvimento e essa busca, essa pesquisa mais aprofundada com essas manifestações. Então, inicialmente a cultura popular. E, como a gente sabe, vários mestres da cultura popular são ligados também a terreiros do tambor de mina do Maranhão. Então, aí eu passo também a ter acesso e ter proximidade com esses sacerdotes, vamos dizer assim. E a gente sabe que dentro dessas casas existe um calendário religioso que eles obedecem durante o ano inteiro. Praticamente todo mês existe uma festa alusiva a um santo do catolicismo que é sincretizado com o vodum ou com o orixá da religião africana. Uma maneira inteligente que os negros acharam de burlar, vamos dizer, os seus chefes, os seus donos, os seus senhores de escravo naquela época. Por exemplo, o senhor via de noite que ele estava tocando o tambor e queria saber, vocês estão tocando o que? Isso é coisa da religião africana? Isso é tambor para vodum? Isso é tambor para negro? Não. Aí eles diziam, não, nós estamos tocando para São Benedito, que é o sincretismo do santo com algum vodum. Mas na verdade eles estavam tocando realmente para os seus roduns e para os seus orixás. Então é uma maneira inteligente que burlou esse policiamento, vamos dizer assim. E aí com a proximidade desses sacerdotes, o pai Euclides, as chefas da Casa das Minas, da Casa de Nagô, a gente é cobrado por eles de sempre estar frequentando, acompanhando essas casas. E no momento que você começa a fazer esse trabalho, começa a se aproximar e aprofundar, é como você é chamado e cada vez quer saber mais, quer registrar mais e sente até, às vezes até cobrado por eles quando a gente não aparece naquela determinada festa que eles sabem que a gente era para estar ali, que eles sabem que a gente costumava aparecer. Então esse envolvimento maior passou a ser pela religião africana. Daí então eu comecei a aperfeiçoar esse trabalho de pesquisa com esse cunho religioso na fotografia. Isso é uma coisa interessante porque acaba levando para a percepção de que o teu trabalho, mais do que fotografia ou além da fotografia, é um trabalho de antropologia visual, que é uma área inclusive que tem despertado muito interesse, tanto entre os cientistas sociais no país hoje, como entre fotógrafos mesmo, de você juntar a antropologia como um campo de objeto da cultura e a fotografia como forma de registro dessas manifestações culturais. E uma curiosidade que eu tenho como fotógrafa é saber como é o teu processo criativo para unir a antropologia visual, a cultura popular e as técnicas da fotografia. Porque cada um tem um tempo, cada um desses segmentos tem as suas especificidades e é preciso encontrar um meio termo. Esse meio termo é um processo criativo. Como que é o teu? É interessante que eu estou sempre esbarrando com os antropólogos nesse trabalho. Até é uma coisa espontânea. Às vezes eu estou num lugar escondido no interior do Maranhão, eu penso que eu estou ali sozinho, aparece um antropólogo lá com sua cadernetinha, que esse é um instrumento de trabalho. Então é um trabalho que virou de parceiros. Eu já sou parceiro em livros de antropólogos renomados no Maranhão, como o casal Ferretti, Amundi Carmo e o Sérgio Ferretti. Já são meus parceiros, eu já colaborei em livros deles. Assim como eles são fontes de pesquisa, de inspiração e de orientação também em todos os meus trabalhos. Qualquer trabalho que eu queira iniciar dentro dessa área, eu sempre vou conversar com eles. Eles são pessoas de uma acessibilidade enorme assim, eles estão sempre abertos, já são aposentados, mas parece que não querem parar de trabalhar nunca. Estão sempre dispostos a ajudar. Então são assim meus mentores dentro dessa área da antropologia. E o processo criativo é o seguinte, o fotógrafo dentro desses espaços, quanto mais ele for invisível, melhor. Porque ali estão acontecendo os rituais, ali estão acontecendo cerimônias, que são muito sérias, são muito rígidas dentro de um processo que tem começo, meio e fim. Então quanto mais a gente ficar quietinho no canto lá, sem interferir, é como se tivesse uma linha imaginária, onde a gente pode chegar até ali. Depois dessa linha a gente não pode passar. Primeiro que a gente, quando vai fazer esse trabalho, já tem que ir num dia, com dois, ou até com uma semana de antecedência, na casa desses personagens, desses zeladores, conversar com eles, expor a nossa proposta de trabalho, pedir a aceitação deles, pedir a permissão deles, e depois também dar um retorno para eles desse trabalho que você vai fazer. Então é todo um trabalho de conquista, de respeito, e que você tem que saber se conduzir, se comportar dentro desses estabelecimentos. Às vezes a gente até está dentro de um lugar desse, e quando é uma festa importante, de repercussão nacional até, a gente vê que chega televisão, chega cinegrafistas, com aquelas luzes enormes, e até interfere de uma maneira muito violenta dentro do ritual. É uma coisa até que eu gostaria sempre de conversar com essas pessoas que fazem televisão, que fazem matérias, que fazem reportagens, que aquilo é um momento sagrado. As pessoas não podem chegar com sua luz, às vezes são ambientes de uma luz muito suave, apenas luz de vela. Imagina o que é chegar com uma luz, com um refletor de televisão, quebrando todo aquele momento, e aquela... Quebra a magia. A magia, exatamente. Então é isso, a gente tem que aprender a respeitar, aprender a saber até onde a gente pode chegar, e principalmente mostrar o resultado desse trabalho. Márcio, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para a gente conversar sobre as tuas obras, que eu estou muito curiosa, e as pessoas em casa também estão muito curiosas, sobre muitas coisas legais que você anda fazendo por aí. A gente volta daqui a pouquinho. Música 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 Música